Olá, somos alunos da Universidade Federal da Bahia e cursamos a matéria denominada de Onda Solidária de Inclusão Digital, Tecnologia a Serviço da Cidadania, ministrada pela doutora Débora Vidala, Departamento de Matemática. Somos monitores do Centro de Educação Livre Vida Plena, Celvip, e o grupo é formado por mim, Amanda Carolina, Geraldo Silva, Ana Luiz e Guimarães, Lorena Sampaio e Lucas de Andrade. Então, para entender um pouco mais sobre o contexto de nosso trabalho, é importante abordarmos os impactos do Covid-19 no mundo. Então, a pandemia da Covid-19 no mundo, causada pelo vírus Sarkov-2, refletiu, para além de questões biomédicas e epidemiológicas, impactos de cunho econômico, político, cultural e educacional. O foco do nosso trabalho é no cunho educacional, no curso de mídias sociais do Celvip. Então, quais foram esses impactos da Covid-19 na educação? Pode-se observar o fechamento das escolas promovido pelas medidas de isolamento social, então, desse modo, a configuração do sistema de ensino, que antes era um sistema presencial, passa a ser um sistema remoto, realizado através de plataformas digitais, o que não foi diferente no curso de mídias sociais, ofertado ao Celvip. Então, com o agravamento da pandemia e as medidas de isolamento social, as aulas do Celvip, que é o Centro de Educação Livre Vida Plena, foram limitadas, atingindo o curso de mídias sociais, que foi ofertado pela disciplina Onda Solidária de Inclusão Digital, tecnologia a serviço da cidadania, na Universidade Federal da Bahia, em decorrência da baixa adesão ao ensino remoto, devido às dificuldades de acesso ao computador, à internet, e também à adaptação a este novo normal. O nosso principal objetivo é promover o aprendizado das mídias sociais de maneira didática, a partir dos conteúdos sobre as principais plataformas digitais, proporcionando, dessa forma, novas maneiras de uso dessas ferramentas, tanto para fins pessoais, como também socioeconômicos. Sobre a metodologia, o curso foi organizado de modo semanal, às terças e quintas-feiras, subdividido em duas turmas de colaboradores. A turma das quintas-feiras estruturou os seus conteúdos em cinco categorias, a do Instagram, com a criação de publicação, criação de stories, a do empreendedorismo e conta profissional, a do Canva, com a criação de cards e artes em gerais, a do YouTube e também o Facebook e suas funcionalidades, sendo estes ministrados de forma remota, a partir da elaboração de apresentações e vídeos didáticos, para promover um aprendizado ao aluno à distância. Bom, resultado e considerações finais. O curso foi ministrado de forma remota, a partir da elaboração de apresentações e vídeos didáticos, promovendo o aprendizado dos alunos à distância, diante das dificuldades de acesso e o processo de adaptação ao novo normal, muitos alunos não conseguiram aderir ao nível de participação esperado das aulas durante mais da metade do curso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.